Qual é o valor da amizade? Só sei que vale muito, eu sei que vale mais do que dinheiro. Então eu sou muito rico, vale mais do que 3 mil reais. Soma todos amigos, tenho quase mil amigos. Eu sou muito rico, a amizade é mais espanhosa do que o dinheiro. A mesma amizade vale mais do que o namoro. Mas eu não quero namorar agora. Eu sei que tenho milhares de amigos, quanto mais amizade. Eu sei que milhares, mas estou vivendo essa riqueza. Eu tenho 100 amigos, eu sei que vale a 11 mil reais. E que vale a 3 mil reais. Qual é o valor da amizade? Qual é o valor da amizade? A mesma amizade que vale mais do que um amor. Mas eu não quero namorar agora. Eu sou rico, tem milhares de amigos. Eu sou rico, tem milhares de amigos. Quanto mais amizade, melhor. Mas estou vivendo essa riqueza. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Deixa o night se você está gostando Pois o que precisa para não rezar mis olhos Mas, mas eu não quero usar o aqua Eu sou em que tem um milhão de amigos Corpo mais a metade melhor Mas, mas eu não quero usar o aqua Eu sou muito rico A minha mãe sente mais pra ver o seu potencial A minha mãe sente mais pra mim mais pro teu amor Eu sou em que tem um milhão de amigos Corpo mais a metade melhor Eu sou em que tem um milhão de amigos Corpo mais a metade melhor Eu sou em que tem um milhão de amigos Corpo mais a metade melhor Corpo mais a metade melhor Corpo mais a metade melhor Corpo mais a metade melhor